Ó, 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 ó o olhinho dela! Aaaaaa, uuuuh, 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 que bonita, cara, bem pertinho. Salve, salve, galera, aqui é o House, e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Beyond Blue, galera. Um game de... um game onde você é um mergulhador, certo? E até onde eu sei você tem que estudar a vida marinha, ou marítima, não sei. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo, assiste até o final e bora jogar. Vamos lá, vamos dar um... vamos dar um confere aqui. Lembrando que se vocês gostarem do jogo e quiserem mais, galera, deixa o like aí, deixa o comentário, certo? Blue Planet 2? Eu, geralmente, não sou uma pessoa de woo-woo. Ok. Se eu não conseguir algo, eu quero esmiçar tudo. E vergonha. Mas o oceano, é uma parte de mim. Você poderia dizer que ela trabalha no meu sangue. Minha grandadinha foi uma jogadora de voo, uma ama. Ela me ajudou a sentir seu ritmo e a entender como um fôlego pode durar uma vida. Nós descemos tão frequentemente que todas as memórias se tornam juntas. Apenas um. Apenas um. Quando eu desejava que eu pudesse ficar por sempre. O oceano me colocou um espelho naquele dia. Ela viu um peixe que ela nunca tinha visto. E seu mistério ainda me consuma. O mistério dele ainda me devora. Além do azul. Hehehe. Beyond Blue, galera. Da hora. Esse jogo não é igual ao Subnáutica, tá? Esse jogo, ele é diferente. Dia 1. Submergada no Pacífico Oeste. É ótimo estar caminhando. Apenas um. Apenas um. Apenas um. Vamos ler. Apenas um. Apenas um. O bicho é incrível. Apenas um. Não. É um. Eu estou na região. Apenas um. Você está acostumado a esse visor de AR? Pronto. Quantos escaneiros antes da AR? Com certeza, há muitos fatores que afetam o nível de confiança. Então você não sabe. Entendi. Agora me põe para o barco para tentar os hidrofones. Quero garantir que toda a tecnologia está funcionando antes de streamar. 3 anos, Willen. Eu não me enganei hoje. Bem, ainda é cedo. Você vai estar bem com a live stream? Eu vou deixar você fazer a maioria das coisas. Olha o bichão. Você pode triangular o som de um inimigo. Muito bonito esse tubarão, né? Ixi, ele está virando para cá. Ai, caramba. Bate a cabeça. Vou andar junto com o tubarão. Olha lá. Está querendo comer alguma coisa. Deixa eu ir embora daqui, mano. Que da hora, velho. Que jogo da hora, galera. Olha. Nossa, é da hora e é gostoso de jogar, cara. E é bonito, velho. A gente está no meio do marzão, velho. Nossa. Quem não assistiu a minha série de subnáutica, eu não sabe. Mas eu tenho muito medo de água, galera. De mar. Do mar. Tenho muito medo de... Do mar e rio, assim. Qualquer lugar que grande quantidade de água funda, sabe. Eu tenho medo. Aí. Voltou a baleia. Beleza. Achei os três bichos. Vamos começar a transmissão. Duas baleias e um golfinho. Não, ali não é uma baleia, não. Ali parece outro bicho. Parece um leão. Leão marinho. Uma lontra? Sei lá que bicho que é esse. Olá. Eu sou André. Olá, André. Eu sou Irina. Vamos lá. Aqui aparece um mapa. Olha o tamanho disso, Jesus. Eita. Que lugar grande, velho. Bora. Vamos ver se dá para controlar com... Ah, dá para jogar com controle, galera. Bora com controle. Não. É uma baleona aqui, ó. Vamos escanear ela. Baleia Jubarte. Aí, pronto. Baleia Jubarte. Olha que bonita. Baleia Jubarte. Olha que bonita. Daora, hein? Grande ela, né? Podia ter ela no Feed Blue Fish. Olha ela rodando lá. Daora. Vamos escanear essa aqui também. Daora. Disponível para... Alguma coisa apareceu ali. Escanear tudo já. Tudo que tiver aqui. Né? Novo registro. Beleza. Estão registradas essas duas aqui. Nossa, eu mudo... Olha que legal. Eu tenho vários tipos de... Vocês viram aqui, ó? Ó. Que louco. Eu tenho vários tipos de... De coisa, velho. Que daora. Hum, daora, 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 daora. Vamos na baleona agora aqui. Olha umas raia ali. A caxalote, essa aí, a caxalote. O que é isso? Eu pergunto por quanto ele já viajou. O que vai acontecer? Vamos lá! A caxalote é bonitona. Olha ela rodando. Tem que ir mais perto? Olha o olhinho dela. Olha a caxalote. Aaaaah. Uiiiiiii. Uiiiiiii. Uiiiiii. Que bonita, cara. Bem pertinho. Olha a caxalote. Olha a caxalote. Ae, pronto, olha isso Achei de marca De arranhado, nossa O livro para habilitação do submarino Olha que bonita Cachalote, galera Mas ela é grande, hein Nossa senhora, ela é enorme Olha que da hora Cara Muito da hora, muito da hora Né, galera, cachalote, mano Daí eu conheço Eita, pega Nossa, não gosto disso, cara Dá um freio Espinhaço Ah, velho, mano, dá um freio Espinhaço, você não vê o fundo, velho Cadê esse, esse cara aqui É esse cara aqui É esse cara aqui, era ele, né 5 golfinho Ah, peguei, raia do diabo Vixe, Maria, tem Tô de boa Essa aqui também Pronto, já peguei 4 raia Pegar mais um aqui Se aparecer a raia A gente já concluiu Ah, raia do diabo Vixe, pegamos Oh, calma aí Oh, amigo Oh, bom Oh, meu bom Calma aí Calma aí Fica na moral aí Quietinho aí Quietinho Quietinho Tô escaneando tudo Quanto é bicho Nossa, o fundo do mar Ele dá medo, galera Mas ele é Maluco, né Muito doido, né Sim É da hora, cara É da hora Pode puxar Mais um aqui Um barulho ali Que ninguém sabe Que bicho que é Aqui tem outro golfinho Mas eu já peguei golfinho Outra baleia, ué É quando vai Golfinho, baleia Tem outro som ali Uh, qual é esse som? Eu brinquei algo? Eu tenho deploiado Modems acústicos para tentar Tá, eu quero Nossa, o som é longe, cara Isso é feito por outros sensores Para aqueles de vocês Que não tem ideia O que ele está falando Ele quer dizer Que nós usamos som Para transmitir data Para transmitir Para que possamos Wi-Fi No oceano Impressivo Que tipo de bandwidth Nós temos Hum, como o dial-up 1990 Bora, vamos lá Investigar esse som aí O medo meu É de não ver o chão Tá ligado Tá ligado O medo é esse aí É não ver o chão, cara Já vi todos aqui Não, quando tem a bolinha Assim é porque não viu ainda Só quando tem a bolinha branca É porque já viu Vamos ver todos aqui Aproveitar e já completar Isso Não tem a bolinha branca Que já viu Nossa, tá longe, hein, velho Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que tem ali Além do horizonte Além do horizonte Não é uma música assim Não tem O jogo é bem relaxante, galera Tá lembrando mais Abzu isso aqui, cara Do que Subnáutica Tá ligado Subnáutica tem todo mundo Fantasioso, né, cara Você criar um foguete, velho Caramba, velho Nossa, o cara cria um planeta E cria um foguete, ok Não vou discutir Ó, tem um buraco aqui Assim O mar ele é tão misterioso Quanto o universo, né Aí, concluí Agora a gente já pode ir embora Que isso O barulho é esse O barulho é esse Eita Começou a ficar esquisito Tô gostando disso aí, não Começou a ficar estranho É um barulho esquisito Que ninguém sabe da onde venho Nem o que que é Aí tem uns bichos ali Que não sei o que bicho que é Parece as barracudas, né Ó, ó Ó o bicho aí Ó o bicho aí Ó o bicho aí, ó Aí, ó Que? Como chama? Trianedon? Tubarão galha branca Tá bom Eles tão querendo me pegar Eles tão querendo me pegar Pegue ou não Pegue ou não Iiii Na moralzinha Na moralzinha Cuidado aí Fióte, cuidado aí Os caras tão me cercando ali, ó Tão bem no lugar Onde eu puxo a cordinha É ali embaixo Olha o que eu vi Alerta Alerta lá Uma alarme Eita Uou, óctopos Caraca Eu gostaria de ir nessa caverna Eu gostaria de ir nessa caverna Vamos lá Vamos ser real Não há jeito que eu não estou Esquecendo aqui Para seguir esse óctopos Nós definitivamente Queremos praticar Rescuação de pesquisa Bem, talvez Pera, por favor Beleza Cuidado aí, ó Mulher Você tá doido Entrar na caverna dessa Mas nem a pau Nem pagando Eu entro lá na caverna Olha que legal Ai meu Deus Aí eu travou Tá Vamos lá Chama aqui o O O O O polvo Agora vamos embora Olha aí Quer ver que vai dar ruim Quer ver que vai dar ruim Olha os tubarão lá Olha os tubarão Cheio de tubarão Nossa Olha os galhão branca Olha os galhão branca Vamos embora daqui Aparentemente não deu nada Saímos de lá E lesa Eu pensei que ia acontecer alguma coisa Não aconteceu nada O que é isso? Um gravetinho? Ué Oi, pessoal Posso dar uma turnê? Ah lá Que legal Ela jogou pra ele Da hora Da hora Da hora O golfinho, cara Você viu ele brincando Parece que o golfinho é o cachorro do mar, né? O golfinho é isso, né? O cachorrinho do mar Ele brinca com todo mundo Você não vê isso todos os dias Pelo menos eu não Franchamente, nem eu Tá bom Tá acontecendo alguma coisa, né? Isso que eu tô percebendo E eu tenho um sinal de ataque Que é definitivamente o nosso Puxando o ponto de caminho No meu caminho Eu estou esperando Reconhecer com a família de Spermwell Que eu tenho assistido por anos Hum, olha lá Família de cachalotes Olha o tamanho Eu estou ansiosa Se você se inscrever Com a nossa mãe de ser Para ser ou não para ser Mirai, claramente, tem uma fonte para essas criaturas Ela caiu em silêncio Ok, deixa eu terminar Scandando o mar Eu ainda estou ansiosa Eu estou ansiosa Tudo bem? Eu estou agora Olha Nossa mãe de cachalotes Ela está entregando Todo mundo Diga oi A sua bonita Uma tona Baby girl Ela está ok? Certo Puxa Ela está na medicina Eu esperava que todos vocês Podessem estar aqui Por um segundo Que doideira Que doideira Não sabia disso não Isso é o fim De nosso stream Like, share, comentar Lembre-se Ela está fazendo um vlog Que beleza Dia 2 Volta ao atol No pôr do sol O áudio dos hidrofones Está todo com o som da baleia Hora de achar Alguma cantora Estou animada Para testar um novo drone Mandado para o drone Manta Do André É tipo o canivete suíço Dos drones Nossa, o drone é pica Galera Queria passar o mergulho inteiro Brincando com a André Mas tenho muito que nadar Antes de descansar Ponto para mergulhar? Bora Estou em e ok Está vendo bem, Mariah O manta Deixa eu ver Se eu consigo subir Agora eu consigo ver Por que você fala Muito sobre isso Só a melhor ciência Para você Não consigo subir Ah Os caras ficam com preguiça De modelar o jogo Não deixaram Não deixaram a gente subir É isso mesmo? Não consigo subir É Ah Não consigo subir Eu queria subir Para ver lá fora Ah Os caras ficam com preguiça De modelar o jogo Fizeram esse teto Bom Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu não vou começar de novo Outro episódio não Porque senão pode demorar muito E aí o vídeo vai ficar grande Certo? Ó Se vocês gostaram do vídeo Deixa o gostei E deixa o comentário Falando se vocês querem mais Tá bom? Enche o vídeo de gostei Que aí eu vou saber O que vocês querem mais E aí a gente vai Jogando aí Para ver até onde vai isso aqui Tomara que aí Que fique mais Emporgante, né? Só nadar com os bichos é legal Mas Eu queria que acontecesse alguma coisa Aparecesse aí um Alienígena Sei lá Certo, galera? Então é isso aí, ó Deixar vocês aqui com A visão catastrófica aqui E é isso Essa onda aí Parece mais uma fumaça, né? Bom, galera Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu E valeu E valeu